já boa noite meu pessoal vou contar uma outra história que aconteceu no meu sertão viu disse que um dia era um homem aí ele era um viajante ele viajou de Pernambuco até chegar no estado da lagoa aí quando anoiteceu aí ele procurou uma casa para pedir um arranjo até o dia amanhecer aí ele chegou na casa falou com a mulher e o marido o esposo dela e pediu um arranjo aí eles deram aí perguntaram assim da onde o senhor vem aí ele falou assim do perna aí aí disse oxê aí o marido olhou para a mulher disse da onde o senhor vem seu menino do perna aí ficou 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 terminar a janta aí terminar a janta quando terminou a janta aí o homem perguntou o senhor tá vindo da onde ele disse do perna aí escuta aí aí foi dormir aí morreu para ele aí ele deitou-se aí na frente da casa do homem tinha uma truia de casca de feijão aí quando foi de madrugada quando foi de madrugada aí o homem se aperreou-se com frio aí ele ficou quando feijão aí ele agora tá tudo fechado aí ele gritou bum quando disse assim bum deixa que o homem vinha do pernambuco aí meia do pernambuco aí o que aconteceu aí o frio arrochou o lençol com a mulher dele era fino demais aí ele levantou saiu a porta aí se socou debaixo da casa de feijão de feijão o rumba de casa ele chocou debaixo que é quietinho ele chocou debaixo aí quando o dia amanheceu o quando o homem se levantou ele veio espiar da rede cantando cadê a rede pura aí quando chegou cá disse mulher o homem não tá aqui não aqui aí disse oxé e ele foi pra onde diz não sei não sei quando o homem foi aí o que aconteceu a filha do homem disse assim maninha vamos tocar fogo naquele naquele bagarço de feijão aí elas tocaram fogo no bagarço de feijão quando ele quando o bagarço se esquentou ele pulou ele pulou de dentro do bagarço ele pulou de dentro do bagarço pra fora eu vou colocar o cara